Morra, morra 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 Vou agora, eu vou cair fora Porque hoje eu vou pra rua Dina noite, eu vou virar pra rua Depois eu me vejo lá Joga a vida, progresso fora Não se interassar, quebra a piada e o pão Mas quem te engana, eu vou voltar Eu vou te avindar, eu vou chegar Cheio de canção Dá um palhaço, vai em seus braços Fazer o dor De dar um palhaço, vai em seus braços De tocar, de guarda De dar um banho, de garro Que cheio de garro e pedro De fazer se ver Mas quando eu me cansar Você vai me mirar De dar um palhaço, vai em seus braços Amém. O sol for embora, meu amor, eu vou para a lua, porque hoje eu vou para a lua, e da noite, lançar com a lua. Depois vou beber, não farra, chorar, virar, lançar só fora, não me agraçar, quebra a cara e vá, mas quando isso vai ficar, eu vou voltar. Eu vou chegar, eu vou chegar, eu vou chegar, cheio de pensácio, pensácio, eu vou voltar. Qual será o bagaço? Vou cair em seu braço, vai Senhor, eu vou, eu vou te dar um traço, te botar. Quem dá no banho, te ligar, te indicar Me dedos, me dedos, me dedos, me dedos, te fazer cerveja Mas quando eu me dançar, você vai me ligar Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos 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 Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Aipagoto é tocado!